Música Halo, halo dos petzienes! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão. Eu sou a Lodi Fonseca, professora, doutora, especialista em te ensinar alemão, ensinar alemão pra quem fala português. E hoje a gente tá aqui pra um vídeo bem interessante. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo de reação ao alemão das pessoas, mas eu não resisti porque temos no Big Brother a Miss Alemanha atual. No Big Brother Brasil, a Domitila Barros tá participando e ela é a Miss Alemanha. E ela morou muito tempo na Alemanha. E aí muita gente vem me perguntando, Lodi, a Domitila fala alemão mesmo? Esse alemão dela aí é de verdade? Bom, minha gente, hoje vocês vão descobrir se a Domitila fala alemão ou não, como é que é o alemão da Domitila. Tô muito animada pra esse vídeo, vai ser uma delícia. Escolhi um vídeo aqui bem famoso que tá rodando aí, Domitila fala alemão, né? Domitila do BBB23 falando alemão. Então eu escolhi esse vídeo pra mostrar pra vocês se a Domitila fala ou não alemão. Bora! Então eu vou começar, hein? Vou colocar o vídeo aqui pra gente ver. Ich liebe Berlin. Ich liebe Berlin. Ich liebe die Berliner Schnauze. Aber was? Hmm. Ich liebe Berlin. Ich liebe... Ich liebe die Berliner Schnauze. Já falou uma palavra interessante aí, né? Schnauze é a língua da cidade de Berlim, digamos assim. Aquele jeito de falar, aquele alemão falado na cidade de Berlim, ela já usou uma palavra bem típica, né? Que não é bem comum se você não é de lá, muitas vezes você não conhece. Die Berliner Schnauze. Então, já tá me convencendo. Ich liebe alle Ernstens, man unterschätze wie grün Berlin ist. Wie grün Berlin ist. Ó, aqui ela fez uma coisa bem interessante, hein? Ela falou wie grün Berlin ist. Ist aqui, que é o verbo da frase, tá na última posição da frase. Isso é um erro muito comum que brasileiros cometem de não colocar o verbo lá no final da frase, antes do ponto final, digamos assim. É uma coisa difícil pra quem tá aprendendo alemão e ela fez correto. Então, tô achando que a Domitila fala alemão, minha gente. Finalmente cometei um errinho aqui, né? Porque já não tava aguentando, tava tudo certo. Ela fala, ich kann Tierpark, ich kann Tiergarten. Ou seja, ela diz, eu posso zoológico. Ela não fala, eu posso ir para o zoológico. Ela nem coloca a preposição que é o para. Eu posso para o zoológico, que seria o comum do alemão, né? Então, ela comeu a preposição aí, ela comeu esse para aí. Primeiro errinho da Domitila. Tudo bem, né, gente? Ela é estrangeira, tá num programa ali de auditório e tá mandando super bem. Cometeu só um errinho aí. Egal welchen wochentag. Ela usou o finalzinho correto. Quem fala alemão aí sabe que a declinação não é uma coisa simples. E ela falou, welchen wochentag. Ela acertou a declinação, minha gente. Fala alemão. Parabéns, Domitila. Aufgrundessen. Usou uma palavra difícil aí. Uma palavra bem chique aí. Aufgrundessen. Nada mal. Seria por esse motivo, né? Aufgrundessen. Mas é uma palavra muito informal, não, tá? Então ela gastou. Geboren wurde. Usou uma voz passiva, minha gente. Domitila fala alemão. Aqui ela cometeu um erro, né? Peraí, vou acabar de ouvir. Esse é um erro, né? De não colocar o verbo na última posição, como eu falei com vocês anteriormente, que em alemão algumas frases, eu preciso sempre jogar o verbo pro final. Frases começadas com weil, eu preciso jogar o verbo pro final. Ela fala weil ich, né? Porque eu nasci na favela. Weil ich, em favelas, aufgewachsen bin. Seria o correto. E ela fala weil ich bin. Esse bin, que é o verbo da frase, ela não coloca no final como seria o correto. Mas uma coisa muito interessante aqui é que os alemães mesmo, os nativos, cometem esse erro. É muito comum os alemães cometerem esse erro mesmo quando estão falando. Ou seja, não podemos criticar Domitila se esse é um erro que inclusive nativos cometem. Significa que ela conversa com nativos e comete erros de nativos. Ou seja, nada mal. Hum, erradinho. Mas essa aqui era difícil. Ela tinha que declinar no nativo. Unter sehr armen verhältnissen. Com N no final. Essa aqui era muito difícil. Ela usou a expressão difícil e declinou errado. Normal, gente. Wald war ein sehr großes Thema während ich aufgewachsen bin. Und als ich nach Berlin kam und das erste Mal abends mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, ich dachte, oh, so lässt sich leben, ja? So lässt sich leben. Ah, que boa essa vida. Usou uma expressão aí bem... Hum, isso é que é vida, né? Ela tá contando que a primeira vez que ela esteve em Berlim, que ela tava tarde da noite indo pra casa de bicicleta sem medo, né? Porque é seguro. E ela pensou, uau, isso é que é vida, né? Você poder se movimentar livre, sem medo. E ela usou uma expressão aí, ah, so lässt sich leben. Uma expressão fixa aí, uma expressão bem típica. Tá arrasando a mutila. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Ela pode ser que ela não arrasa no Big Brother Brasil, né? A gente tá vendo aí o Big Brother, a gente não sabe se ela vai arrasar ou não. Vocês podem até colocar aí nos comentários se vocês estão gostando da participação dela ou não no Big Brother. Mas ela é em mão, ela fala, minha gente. Und deshalb ich bin aus überzeugung... Deshalb ich bin. Errou a posição do verbo de novo. Gente, errar a posição do verbo é típico de quem é estrangeiro, né? Deshalb bin ich. Seria o correto. Ela falou, deshalb bin ich. Ela falou, deshalb ich bin. Ou seja, errou a posição do verbo. Mas não, nenhum crime, não. E ela fala, eu sou por convicção berlinense, né? Ela fala isso no final. Arrasou. Palmas pra Domitila. É isso aí. Então, gente, a Domitila fala sim alemão. Confirmado. Cometeu alguns errinhos, mas é comum. Até pelo uso de vocabulário dela, dá pra ver que ela tem um nível avançado de fluência. É verdade mesmo. A mulher arrasa no alemão. Parabéns, Domitila. E boa sorte aí no Big Brother Brasil. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho pra receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita pra você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss!